O lugar onde o filhote nasceu, totalmente devastado pela seca. A seca, ela já passou ao sem mais. Houve grandes mudanças. Onde o bebê nasceu, havia várias árvores. Era, digamos, que a flora era gigantesca neste lugar. Mas agora está totalmente devastado. As plantas, as mambaias que rastejavam por toda essa região, estão quase que sumindo. Esse aqui é o lugar onde o Céulo Fadnax, o Big Al, nasceu. Também está totalmente devastado pela seca. Aliás, está ficando quase a noite. Ele decide dormir no lugar onde ele nasceu. Ele não se recorda mais onde ele nasceu, então ele não sabe o quanto isso significa para ele. Aliás, dinossauros não têm sentimento. Mas é... A palha da noite desce. E com isso, desencadeia várias coisas que não vemos ao dia. A floresta escura é o que mais tem de perigoso à noite. Quer dizer, ela já é perigoso de dia mais de noite. Então, nenhum animal se arrisca a entrar nela à noite. Alguns animais ficam acordados à noite. Principalmente os corredores, que são os nossos ancestrais. Mas raramente se vê um dinossauro a essa hora. O Céulo Fadnax está... A busca de comida. Ele deixa o ninho que tem em seu filhote. E vai em busca de comida, como eu já disse. Vai ter que fazer o mínimo de cuidado. Pois pode haver predadores, mesmo nessa hora. O Big Fletch decidiu dormir em outra parte. Pois digamos que estava muito barulhento. Ele está com muita fome e não consegue dormir. Bom, mas... Acho que ele tem sorte. Dois estigossal. Aquele que eu relatei no último corte. Ele desiste levando. Os filhotes. Estão bem escondidos na grama, como vocês podem ver. É quase... É quase... Invisível. E por isso, o Alossauro... Quer dizer, o Saurofagnax, o Big Fletch... Quer dizer, o Big Alro... Estou confundindo isso com as coisas mais. Então, é por isso que o Big Alro não está querendo atacar ele. Porque, literalmente, ele não está vendo. Bom, mas ele desiste logo na primeira hora que ele vê que é um adulto. Ele foge. O Sol nasce entre as nuvens. Chega o dia. Na noite passada, o Estigossauro... Ele, digamos que... Dormiu no mesmo lugar que ele estava com medo. O Alossauro... Quer dizer, o Saurofagnax, o Saurofagnax, o Saurofagnax, o Saurofagnax, o Big Alro... Ele vai ao ataque. Ele vai ao ataque. O Fio se acorda. Ele não sabe onde a mãe está. Ele entra em desespero. Isso é muito errado. Quer dizer, isso é muito ruim. Ele está gritando pela mãe. Assim, pode atrair predadores maiores do que o Saurofagnax. Espera a palha. O Saurofagnax. O Saurofagnax. Espera, pare, pare tudo O Alossauro perde o de vista Mas Eu acho que Ele deixou Algo ir para trás Marcas O Alossauro agora encontrou outro alvo Mas ele não decide atacar Ele decide seguir as marcas que o Alossauro deu Que o Alossauro deixou, aliás Desculpe O Filhote Meu Deus O Alossauro O Alossauro Fagnakis O que o Alossauro vai fazer Ele faz um bom divisão Ele vai atrás do Filhote O Alossauro tenta o intimidar com a altura Mas o Estegossauro dá-lhe um golpe O Estegossauro morde a sua perna Mas o Estegossauro revida com as minhadas no seu pescoço Até que o Filhote decide agir Mas como gravemente o Alossauro Então ele decide recuar A palha da noite Está voltando E dá grandes preocupações Para o Alossauro Pois Pois Ele está se fazendo A vítima E O Big Flex E o Big Al Está se fazendo de perna dor Qual dos dois você acha que vão vencer Na batalha do episódio final Comente Beijo E E E E E E E E